Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser como instalar o seu varal retrátil na parede e hoje quem vai fazer a instalação do nosso varal vai ser o marido, eu vou deixar ele com vocês, tá fazendo a instalação do nosso varal, vai ficar bem bacana como eu falei pra vocês, esse varal ele é de alumínio, não tem necessidade de colocar só na área interna você pode estar colocando ele na área externa também, eu vou deixar ele fora aqui no meu quintal não tem problema nenhum, e você que tá aí do outro lado que ainda não tá inscrito, vem pra cá, se inscreve deixa teu joinha e não esquece de ativar o sininho, assim você recebe vídeos novos em primeira mão assim quando cai no canal, agora roda a vinheta e vem com a gente! Vamos lá ó, já começo fazendo a marcação 2 metros de altura do chão até em cima na parede já pego a primeira parte do varal retrato, já faço a colocação encostando na parede, vendo a posição correta e já vou pegar uma caneta e marcar os furinhos onde eu vou fazer a furação com a furadeira para colocar buchas e parafusos, vejam comigo ó, vamos acelerar Furadeira acelerada, vamos ao primeiro furo vamos furando aí ó, acompanha o primeiro primeiro furo, aí certinho, bonitinho agora vou mostrar o parafuso que eu vou usar, o parafuso com bucha 8 vem junto com o varal aí eu vou colocar a primeira bucha a segunda bucha a terceira bucha e a quarta bucha vamos lá prontinho, eu pego a peça, vou colocar em cima das buchas e vou começar a parafusar com os parafusinhos que vieram junto lá já tá, coloquei dois para segurar, já tô apertando o último foi rapidinho isso aí ó, mostrei como ficou bem fixado na parede com os parafusos, com as buchas e agora vou para o outro lado e vou furar também a mesma coisa coloquei já as quatro buchas não mostrei tudo porque já tem um outro passo a passo e aí mostrei como ficou a segunda peça colocada e levantada para cima, descanso e girou, agora vamos colocar a cordinha do varal essa cordinha é de aço e ela vem com uma capinha de plástico e aí ó, bem fácil, coloco a primeira ponta dela no primeiro furo do nosso suporte, que é mais perto da parede coloquei a arruelinha, volto, ó, tá vendo? ó, volto e puxo aí ela já fica travadinha beleza? aí eu travei, ó, mostrando para vocês travada e aí o que que eu faço com essa pontinha? enrolo cerca dos 10 centímetros mais ou menos, ó eu enrolo, enrolei para ela ficar certinha e aí agora vamos começar a parte um pouquinho mais difícil porque eu estava sozinho preparada 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 aí vai lá aí vai lá briga briga aí vai lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos 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 lá Girou, opa, aí ó, mostrei ó, eu subindo, fazendo um teste, subi lá pra cima, subiu o outro lado, ficou recolhido, muito bacana Esse varal retrátil é de alumínio bem resistente Olha só que bacana, eu dando o close Parece fios de cordas de violão E aí vamos lá, ó, mostrei o outro lado, bem fixado Ficou show de bola Muito bom Aí eu fiz um teste com duas toalhas de banho Toalha de banho geralmente tem um certo peso E a recomendação desse varal é de 60 quilos Máximo 60 quilos Então, tá aprovado eu vou colocar minhas toalhas, secar minhas roupas E aí vem a Vanessa Prontinho O Léo teve um pouco de dificuldade pra estar colocando, fazendo a instalação do nosso varal Mas ele conseguiu, porque como vocês sabem, eu trabalho fora E ele ficou aqui gravando e fazendo a instalação do varal sozinho Então, né, a gente tem um pouquinho de dificuldade Pega daqui, pega dali Mas ele conseguiu e ficou perfeito O meu varal ficou na altura que eu queria, né E eu adorei E aí, como vocês viram, ó, é só levantar ele pra cima, né Tanto de um lado como do outro E ele já está guardadinho, ó Não tem necessidade de deixar ele baixo Posso guardar ele pra cima E aí, gente, gostaram do nosso varal retrátil? Eu amei, ficou perfeito E eu vou deixar o link na descrição do vídeo Pra você tá indo conhecer a minha coleção lá na Shopee Vem de vã na Shopee E você que não tá inscrito, vem pra cá Se inscreve, deixa teu joinha E não esquece de ativar o sininho Assim você vai tá recebendo vídeos novos em primeira mão Assim quando cai no canal Um super beijo e até o nosso próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!